Ex-presidente José Ramos Horta no Embaixador Correia do Sul Batimor-Reste ajuda a máscara reunida para o Hospital Referral Cova-Lima. Máscara oferece a banheira líder na Enruane, visita ao Hospital Referral Cova-Lima e a quinta-feira do Rai. Foi em visita na entrega, a máscara José Ramos Horta até tem, visita ao hospital, atua a recondição hospital no Serviço Profesional Saúde Sirianien onde prevê a transmissão Covid-19 e a Cova-Lima. Diretura o Hospital Referral Cova-Lima aprecia no contente o visita, também foi com razão para os profissionais saúdicos atendem a comunidade e a Cova-Lima. Sinti Oro Flúrido Tévez, visita ao Sr. Ramos Horta no hospital, atua a recondição hospital, e nós, o Ramos Horta, chamamos e foi a Rami, a Rami, a Rami, a Equipamento Sirianien, a Bele Proteja, a Minha Serviço, a Minha Serviço de Adapu, a Sol, que era seu paciente, e o Rami, a Equipamento Sirianien, a Bele Proteja. Mesmo que aqui, a Minha Serviço de Adapu, a Hanessan Folim, por que a Sua Excelência, a Minha Serviço de Adapu. Também o acesso da estrada B.M.O.S. Facilidade Saudita na Eletricidade. Segure Fere e a C.F.D. Família Atos Ida Sanulo. Rússico Valima, Carlito Duzreis, RTT Li.